O que é isso? Atravessou a rua subindo uma canção Só uma suspeita silhueta na escuridão Tem um cara na esquina O que ele tem na mão Tem um cara na esquina Qual será a sua impressão? Não foi difícil entrar no edifício mil e três Da menina com a boca, a pena, a boca, o sinto e o posto sem O boteiro disse que ouviu o vento soprar E o estranho barulho que vinha lá Tem um cara na escada O que ele tem na mão Tem um cara na escada Qual será a sua impressão? Quem é? Sou eu Quem é? Sou eu, princesa Batata Batata A essa hora? Desculpe, princesa Mais tinha que ser agora Deixa pelo menos eu vestir alguma coisa Hum, você tá linda Sabe o que é a terceira? Hoje eu encontrei a pessoa que eu procuro Jura Você é bom, você sustenta demais, meu Juro, juro, já disse que juro Uma pessoa que eu quisesse comigo vim de cinco horas por dia Uma pessoa que me entendesse, que eu pudesse confiar Olha, tinha eu, eu sinto isso também E essa pessoa, princesa Essa pessoa Sou eu Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu sou o cara mais gentil que eu conheço Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Ei, vamos ver o seu nascer ali na praça Você faz café ou o que é que eu faço? Ah, já não sei se eu quero que você vá ou que você fique Nem sei se eu quero adorar sua egozinha Porque eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Não me diz já Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu não consigo te ver sem mim Ninguém entendeu quando o dia amanheceu Os dois pelados na praça da bandeira Cantando o samba da mangueira Quando chegaram os camurões Saíram assobiando o hino da República dos Camarões Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo Eu me adoro Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo